Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu venho fazer uma pesquisa, tá? E esse vídeo não é para divulgar loja nenhuma, não estou sendo pago para isso. Vai ser uma pesquisa totalmente imparcial, onde vocês vão ver quanto está custando o Playstation 5 e o Xbox Series X, tá? Aí da Microsoft. Hoje em dia, aqui no Shopping Mundo Oriental e na Galeria Pagé, que é considerado por muitos um dos lugares mais baratos para se adquirir esse tipo de console, tá? Bom, eu estou aqui no Shopping Mundo Oriental, eu já dei uma volta, fui em todas as lojas de videogames, eu só vi em uma loja, o PS5, tá? E a gente vai voltar lá de novo e eu vou gravar para vocês verem quanto está custando o Playstation 5 e Xbox, beleza? Bora lá! Depois do Shopping Mundo Oriental, a gente vai na Galeria Pagé, que antigamente era o point dos videogames e hoje em dia mudou, né? Hoje em dia é point dos celulares e outras coisas, beleza? Então vamos lá comigo? Tira o céu! Está tendo o Play 5? Vem o Xbox novo? Tá bom, obrigado! Lembrando, gente, que esse vídeo é apenas informativo, tá? Informativo, não estamos divulgando nem falando mal de lojas, tá joia? Olha, galera, ali na frente eu vi que tem, hein? Vamos lá ver quanto está. Galera, estou saindo aqui da única loja que tinha Playstation 5 e Xbox, Series S e Series X também, tá? Eu perguntei para ele se eu podia, em vídeo, né? Perguntar para ele o valor dos videogames e ele falar para mim, mas aí ele não aceitou, né? Cada um tem a sua opinião sobre isso, então a gente tem que respeitar, né? Mas em off eu tinha perguntado lá para ele quanto que estava. E o Playstation 5 está custando R$ 8.500 aqui e o Xbox Series S ou X, ele não deixou muito bem especificado, tá R$ 2.500, beleza? Então, esse foi o único lugar aqui do Shopping Mundo Oriental que tinha esse tipo de videogame, tá? Agora a gente vai lá para a Galeria Pagé para ver se lá tem também. Aí, galera, estou saindo aqui do Shopping Mundo Oriental e aqui do lado já é a Pagé, ó. Vamos lá, vamos ver como é que está a Pagé aí. Cheio de gente em plena pandemia. Bom, meu jovem, tem 3.5 aí? Cadê essa aqui que você caiu no... Beleza, obrigado, hein? Sabe por aqui se tem? Sabe por aqui na Pagé se tem? Na terceira? Obrigado, hein? Falaram que tem na terceira, hoje na direita tem, hein? Tem Playstation 5 aí, hoje? Tá, obrigado. Boa, aí sim, hein? Opa, tem Playstation 5 hoje aí? Ainda não, Negodron. Beleza, valeu. Bom dia, chegou o Play 5? Obrigado, hein? Galera, esse daqui é o primeiro andar da Pagé, tá bom? Então, tem videogames aqui e no Terrell apenas. Lá em cima é mais acessórios. Vamos ver se a gente encontra aí. Tem Play 5 aí, menino? Chegou não? Beleza, obrigado, hein? Galera, eu tô subindo aqui, que esse andar aqui ainda tem uma loja de videogames que eu lembrei. Se não tiver aqui, aí na Pagé por enquanto não vai ter. Vamos lá. Bom dia, tem Play 5? Não. Quanto mais ou menos sairiam se eles tivessem aí? 5 e meio. 5 e meio? Tô louco. Bom, galera, infelizmente aqui não tinha Play 5. O rapaz falou que daqui a 15 dias iria chegar pra ele. Eu acho que se chega pra ele, chega pra outros também, tá? Lembrando que hoje é dia 25. Não, eu dei pause aqui. Hoje é dia 23 de novembro, tá? Play 5 lançou esses dias aí aqui no Brasil. Então é normal essa falta de consoles no mercado e também esse preço, tá? Então, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? Fiz algumas comprinhas pra não perder viagem. E a gente se vê nos próximos vídeos. Onde eu vou vir aqui mais pra frente quando chegar mais videogames. E a gente vê quanto que vai estar custando. Tá, jóia? Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço. Se inscreve no canal aí. Galera, eu vou voltar lá na loja lá, gravando escondido. Eu vou ver se eu consigo captar ele falando o valor do game, beleza? O Play 5 tá quanto mesmo? E o Xbox? Eu esqueci. Série S quanto? Série S. Série S. 2,500. Você tem Play 5? Play 5, você? Pronto, galera. Consegui, hein? Pessoal, eu tô indo embora agora, tá? Vocês viram lá, eu consegui captar o áudio e a imagem lá. Eu não captei pra preservar a identidade da loja e das pessoas. Como eu falei, esse vídeo não tinha esse propósito. Então, gente, fica esperto. Não existe Play 5 de 2 mil reais, mil reais, 1.500. Isso aí é tudo golpe. E na internet tá cheio de anúncio assim, tá? Vamos prestar atenção e não vamos facilitar a vida de quem tá na internet aí pra prejudicar as pessoas, beleza? Então, é com essa mensagem que eu termino o vídeo. Valeu, obrigado aí por ter assistido. Se inscreva no canal e assista os outros vídeos, tem bastante vídeo interessante aí. E a gente se vê até o próximo vídeo. Falou, galera. Ah, e pra quem tiver curioso, o Play 4 hoje tá por 2.150 aqui em São Paulo, com três jogos. E aí 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 E aí